Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a importância do desenho no desenvolvimento da coordenação motora dos pequenos. Além de manter as crianças entretidas, desenhar tem uma série de benefícios para as crianças. E para quem não sabe, eu sou formada em desenho. Esse tópico é muito legal lá em casa, porque tanto eu quanto o Leo, a gente sempre gostou muito de desenhar. Desde a nossa infância. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? A gente sempre gosta de lembrar das histórias da nossa infância, quando a gente está observando a Bia. E a gente sempre gostou muito de desenhar quando era criança. Eu sempre amei desenhar, sempre tive aptidão para desenho e eu sempre fui muito estimulada a desenhar na minha casa. Acabou que quando eu fui fazer faculdade, eu acabei cursando desenho industrial. Então, me formei em desenho. Minha área de atuação é design gráfico. Mas eu tive um monte de aulas dentro dessa área e é uma coisa que eu amo e que eu também fico muito feliz, porque a Bia também adora. E às vezes as pessoas não percebem, mas oferecer um papel em branco e uma caixinha de lápis de cor para uma criança abre as portas para uma infinidade de benefícios. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ter a participação do Dr. Moisés. Me conta, qual é a principal importância do desenho para o desenvolvimento infantil? Desenhar é mais uma das formas de manifestação da criança. Um dia eu cheguei em casa e o meu filho tinha rabiscado a toalha da mesa. E eu cheguei para a minha esposa e falei, nossa, você viu isso? E aí, na hora que a gente olhou, falou, poxa, olha isso, vê se isso é legal. A gente fala para você escrever no papel, para você desenhar no papel e você foi rabiscar na mesa. É bonito isso? Ele levantou, olhou e falou, tá lindo. Acabou a nossa conversa. Porque para eles é uma manifestação daquilo que eles estão sentindo por dentro. O desenhar é mais uma das questões de desenvolvimento de habilidades, de desenvolvimento de capacidades para que a criança consiga se manifestar. Com o tempo, cada desenho vai ficando mais aperfeiçoado ou não, mas é sempre importante que a gente estimule a criatividade da criança. E se você achar que aquilo é um passarinho, fala mesmo, nossa, que passarinho lindo! Ele vai olhar para você e falar, mãe, isso é um cachorro. E você vai começar a compreender um pouquinho as manifestações do seu filho. Curta, faça junto. Vocês dois vão crescer muito. Aliás, vocês dois não. Vocês, o pai, a avó. E ajudar muito no desenvolvimento e na autoconfiança dessa criança. E é super importante respeitar a visão da criança, né? Afinal de contas, aquele rabisco verde no cantinho da página pode não significar nada para você, mas para a criança é um dinossauro saindo de um ovo. Quem sabe, né? Só ele. Você já olhou para um quadro e ficou tentando entender o que aquele monte de risco colorido significa? É mais ou menos o mesmo raciocínio aqui. A criança está se comunicando do jeitinho dela, mas está. Então, se ela desenhar um pássaro com, sei lá, asas de avião, olha a imaginação dela, sabe? Deixa fluir. A arte de desenhar é livre e deixa muito para a interpretação de cada um. Então, é importante a gente resistir aquele nosso primeiro impulso de limitar, de colocar regra, de falar, tipo, ah, mas pássaro não tem asa de avião. Naquele mundinho de possibilidades da criança, tem sim. Alguns adultos esquecem um pouco dessa habilidade de deixar o pensamento voar para onde ele quiser, mas a criança está passando por essa fase onde tudo é possível. E eu acho que acontece muito isso por aí, sabe? Dos pais e mães pegarem um desenho e já começarem a confabular do porquê que a criança está desenhando fora da linha, se tem alguma coisa, se tem que ver com o profissional. E, gente, está tudo bem. instrumento é pegar um lápis de cor, sair um pouco da linha também, é gostoso, é criativo, é livre. Já fica em paz com isso, além mesmo do giz de cera encostar no papel, está tudo liberado, sem normas, sem regras, sem ficar falando coisas do tipo, ah, mas mamãe não tem cabelo curto. Deixa a criança te imaginar de cabelo curto, às vezes fica bem, vai que você gosta. E quando a gente fala de coordenação motora, olha como é que a gente não presta atenção nas pequenas coisas. Para a gente, o simples fato de pegar um lápis com os dedos, né, usando o indicador e o polegar, é algo super simples, né, é uma coisa que a gente faz sem pensar. Ah, eu faço isso de olhos fechados. Eu também. Mas, você lembra quando que você aprendeu a fazer isso? Toda essa coordenação dos movimentos das mãos, pegar, abrir, fechar, pintar, recortar, ela vai acabar refletindo no desenvolvimento cognitivo da criança, que é basicamente o pensar, né, pensar, prestar atenção e até na memória. E eu sei que hoje em dia é um desafio, né, porque a gente tem muitas telas, a gente tem tablets, e a gente vê muitas crianças com tablets na mão, mas por aqui essa atividade, o desenho, é no papel. A gente não usa tablet no dia a dia da Bibi, a gente deixa para viagens, para ocasiões muito específicas. E eu realmente acredito que isso faz diferença. Lu, acho que é muito importante a gente entender uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Por mais difícil que a gente saiba que é, a recomendação é zero tela até dois anos de idade. Então, quando você usa um tablet, quando você usa um eletroeletrônico, você está limitando muito a possibilidade que a criança tem de se desenvolver. Além disso, você está criando razões para que essa criança tenha mais ansiedade. Então, a gente pode desenhar em qualquer superfície, usando qualquer outra coisa que provoque o desenho. Então, é giz de cera, é lápis de cor, pode ser, de repente, até aproveitando a inspiração, e você já percebeu o quanto isso é difícil, uma parede da sua casa dedicada à arte da criança. Nesta parede, o seu filho e os amiguinhos dele vão ser estimulados a manifestar as suas aptidões e habilidades artísticas. Quem sabe não aparece um novo Picasso aí na sua casa? E você pensou que desenhar era só um jeito de ocupar o tempo da criança, né? É muito mais do que isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. É um tópico que é muito importante para a gente. E eu queria também agradecer a participação do Dr. Moisés. E vou te falar que até eu fiquei com vontade de desenhar um pouquinho. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Tchau!